Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no centro de Firenze para fotografar uma turma inusitada hoje que é um pessoal que trabalha em circo são artistas e eu gosto muito de trabalhar com artistas e já chegamos no local e a primeira coisa é que quando eu chego no local eu vou olhar aqui os locais que eu tenho que eu posso estar criando alguma coisa meu cenário, minha composição fazer alguma foto até com meu celular ou com minha câmera para depois eu compor minha cena de acordo com os personagens são quatro personagens que nós vamos ter e cada um eu tenho certeza que a gente pode achar um cantinho especial para cada um deles para contar a história, identificando o personagem e quero mostrar para vocês aqui que já estão se arrumando ali atrás vem aqui amor, me saia aqui por favor toda a preparação do chute a Fernanda já está gravando aqui juntamente com essa galera de peso aqui tchau vocês estão com o patinho do vídeo do P.E.M. Estudante da Brasília todos estão se preparando aqui para já contar a história e fotografar cada personagem cada um deles que eles trabalham o nome do circo é Circo Nero Circo Nero e para mim é uma honra estar fotografando eles aqui porque é uma coisa bem diferente eu gosto de fazer sempre estar criando alguma coisa artística e para criar essa coisa artística é legal o que? você usar a luz para você dramatizar para você criar para você dar efeitos e eu vou estar mostrando para vocês esses chutes para vocês e mostrando todos os meus setups de luz que eu vou estar usando em cada personagem me acompanha aí em toda a história então gente nós vamos explorar aqui um pouco o local porque aqui é um coquetel bar onde eles também fazem algumas apresentações no meio da semana e vamos aqui explorar um pouco o ambiente para ver se achamos alguma coisa interessante como eu falei para você anteriormente já chega aqui no local já vem vários ambientes para fotografar e criar a minha cena aqui como vocês podem ver tem uma luz vermelha então luz vermelha sempre não é muito bom se você não controla muito bem a luz porque a luz quando ela bate e ela bate vai dar um vermelho no teu subjeto também então nós temos que saber controlar muito bem a luz nesse caso de cenário eu já fiz algumas fotos aqui provavelmente vou estar criando alguma coisa aqui e também tem aquela outra sala ali que eu vou mostrar para vocês pode que já fiz também uma foto é onde eu vou compor minha cena também é um personagem aqui no meio e essa sala é muito interessante porque ela tem muita textura tem mesa, tem cadeira tem estado tem a base tem luz tem cores tem azul tem quente então isso é muito legal você realmente prestar atenção na textura porque a fotografia realmente precisa de textura quanto mais textura tiver mais definição você consegue extrair e aqui a gente também vai montar a nossa luz para criar um cenário de filme então falando de artista nós temos que fazer uma coisa de filme mesmo então pessoal depois de ter feito várias expressões em vários locais dentro do do coquetel bar achamos essa sala aqui bem interessante como eu mostrei para vocês e aqui iniciamos a fazer o shooting então comprou a minha cena e usei nesse shooting aqui uma softbox com o grid na frente minha softbox também da Bisco com o grid na frente para o que? para a luz ficar concentrada no meu subjeto não espalhar tanto na luz do ambiente como vocês podem ver aqui do meu lado direito ali está a softbox e também usei uma luz de recorte como você pode ver ali uma softbox deitada esse aqui é um flash da Bisco pequeno mesmo com uma pequena geleia para dar uma tonalidade de azul que eu adicionei a luz principal é a minha luz grande é a softbox como eu falei para você e ela vai estar com o ponto principal da minha cena onde eu quero mostrar mais a minha cena que é iluminando a parte da frente a luz de trás que é de recorte é só a luz de preenchimento e dá uma tonalidade de cor no ambiente porque a sala também tinha bastante azul e eu achei bastante interessante colocar também o gel azul também no flash para compor a minha cena e aqui vou direcionando você pode prestar atenção também que eu não coloco a luz diretamente de frente para o meu subjeto eu coloco o meu lateral um pouco para trás para criar o que? a dimensão de luz e sombras e ali eu vou comprando a minha cena relativamente de acordo com o que vai fluindo a nossa fotografia e é muito importante você conhecer cada personagem que você vai fazer a característica de cada um para que você possa realmente representar na fotografia mostrar o que a pessoa faz então isso é muito importante você conversar antes com as pessoas principalmente o pessoal aqui que são artistas de circo e é legal você conhecer um pouco da história de cada um esse aqui é o homem mais forte do mundo e aqui temos a outra que é a dama e você pode ver atrás também tinha ali um flash com a luz de gel então a minha luz principal é a mesma do primeiro e ali a luz de recorte com a luz de gel compondo a minha cena e aqui chegou o momento importante que é não só o momento importante mas é o momento que você vai misturar um pouco da luz do ambiente com luz de flash porque o teto ali você pode ver que está passando bastante luz e o que eu fiz eu usei também minha Visico 5 a minha tocha juntamente com minha softbox da Visico e repare bem na luz que eu não coloco na direção apontada para modelo eu apenas aproveito a luz que sai das bordas da minha softbox ela não fica direcionada diretamente para modelo e é por isso que você consegue pegar essa luz suave isso é muito importante e esse setup que eu fiz dessa modelo eu escureci dois pontos de luz dois stop de luz e adicionei minha luz gradativamente essa parte aqui já fotografando o palhaço mais uma vez compondo a minha cena primeiro acompanho a cena falo com o personagem vejo o que ele faz para começar a direcionar como você pode ver ali atrás também está o meu outro flash com um de recorte e a principal como foi da primeira cena com homens do mundo e aqui como eu falei para vocês na sala vermelha você tem que ter muito cuidado em fotografar com luzes vermelhas porque se você não controlar a luz corretamente ela vai espalhar vai espirrar ao redor e você vai absorver na sua fotografia aquela luz então o que eu usei aqui a mesma softbox com grid uma luz bem direcionada com contraste um pouquinho maior e também adicionei um flash com um gel atrás o flash está por detrás do palhaço ali e nesse momento eu vi o homem mais forte do mundo ali que estava fumando e pedi para ele soltar um pouco de fumaça para fazer uma dramatidade maior na fotografia você vê assim que eu disparo o flash você vê uma luz ali atrás azulada é o meu flash de recorte de preenchimento por trás para separar o personagem do fundo e é como a fumaça não estava das melhores teve uma outra pessoa que estava fumando que fazia parte do circo e pedi para soltar a fumaça que é a foto que vocês vão ver na sequência um pouco de mood nós falamos de dramaticidade normalmente assim como você pode ver a luz azul do flash lá atrás de recorte e juntamente com a fumaça você dramatiza e você cria os elementos que você vai compondo ao seu redor e ainda na mesma sala numa sala bem do lado ali com esses luzes vermelhos o que eu fiz uma luz do lado esquerdo de recorte de separação e minha luz principal aqui do lado direito você pode ver que a minha luz principal não está direcionada para o palhaço diretamente ela está um pouco virada para fora porque eu aproveito só as bordas da luz para iluminar no subjeto que é uma luz mais suave até para que ela não se vá ao fundo e interfira no meu setup lá no fundo e aí eu vou direcionando da melhor maneira possível para pegar a característica do personagem então isso é muito importante eu como fui atleta eu tenho um discernimento muito legal de posições de postura que você vai extraindo de cada um deles e aqui é o momento que nós fotografamos todos eles usei também duas luzes uma luz com grid a mesma luz e outra luz de recorte está por detrás também para separação e dar um efeito de luz e sombras então nós direcionamos como se fosse uma festa todo mundo bebendo feliz e ali nós vamos fazendo a fotografia como você vai vendo na sequência então é muito fácil e objetivo a partir do momento que você conhece a luz e conhece aquilo que você está fazendo no seu equipamento se você gostou desse vídeo se inscreva no nosso canal se tem alguma dúvida alguma pergunta manda para a gente nas nossas redes sociais que terei o maior prazer e responder vocês nos próximos vídeos grande abraço